Mazinho Moreno e Banda Boca de Litro As reiras no viverá A morrer o esqueleto A morrer o esqueleto De que bailar Si morrer o esqueleto As reiras no viverá A morrer o esqueleto A morrer o esqueleto A morrer o esqueleto La música está tocando No quiero ter ninguém quieto Quero ver todo el baileando Bailando ver a noción La música está tocando Não quero ver ninguém quieto Quero ver todo bailando Bailando era do centro A novela é aqueleto 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 Gaviá, com rapadura Estou chorando por ti, em ti eu não acredito